Olá! Nessa aula vamos falar sobre biomas com ênfase no Brasil. Esse resumo é conteúdo da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. Vamos começar falando sobre a floresta fluvial tropical, em que a latitude é entre 20 norte e 20 sul, que é mais específico da América do Sul. Essa floresta também é situada, além das bacias da Amazônia, na África, como também no Seifão, que é na Índia até a Tailândia. E os climas que prevalecem nessas regiões é equatorial, quente e úmido. Aí perceba que já que estamos falando da floresta tropical, é quente e úmido pela quantidade de árvores, no processo elas vão liberar muita água, esse ambiente será muito úmido por conta disso, como também haverá maior concentração de chuvas. que seja um ambiente quente. E esse complexo florestal amazônico são polimórficas, ou seja, existe mais de uma forma de vegetação, não existe um padrão de espécies. Os folhícios, que são a serraplieira, que são as folhas que caem no chão, elas servem de fragmentação de matéria morta, há um aumento de decomposição, e também vai haver um aumento de nutrientes, porque as folhas são o quê? Parte das árvores. Assim, outros organismos, como os fúmulos ou bactérias, vão contribuir, aumentando o nível de decomposição, também vai aumentar o nível de nutrientes para o restante das plantas, da vegetação que está nessa região. E ela é altamente estratificada, ou seja, existe uma distribuição de luz distinta, como exemplo. Essas árvores grandes podem impedir que haja distribuição de luz para outras plantas, assim como a adaptação, já que as plantas possuem troncos com menor diâmetro e poucas ramificações, para que consiga obter radiação solar entre essas árvores maiores, e não só árvores, arbustos, também existem outras plantas nessas regiões, como as lianas. O exemplo de lianas são uvas, maracujá, chuchu, e epífitas, que é exemplo, cactos, orquídeas e bromélias, nessas regiões. E existem as principais formações amazônicas, que são, a primeira é a mata de Igapó, em que as árvores podem atingir até 20 metros de altura. Aí, o exemplo de árvore de médio porte, que ela mede entre 8 a 15 metros, são as sapopemas, que elas são raízes tubulares. Aí, outros tipos de plantas é a ninga, que é uma arácia, e a vitória régea. Elas são encontradas na mata de Igapó. E os vegetais e frutas situados nessa mata, açaí, é cururu, é marajá, piaçava, e sapopira da mata. Esses são alguns de plantas, que são situados na mata de Igapó. Esse ambiente é um ambiente mais alagado. E existe outra, que é a mata da Várzea, em que os vegetais encontrados é o cacoeiro e a seringueira. Aí, eles possuem terrenos holocénicos. O que quer dizer? Eles são terrenos baixos, que em épocas de chuva, eles são sujeitos a inundações. Enquanto na mata de Igapó, ele é totalmente alagado, a mata de Várzea, esse terreno em época de chuva que ocorre inundações. E existe também algumas leguminosas, que constituem a família de sapotáceis e moráceis. E a largura entre essa região pode alcançar 100 quilômetros. E outra, por último, é a mata de terra firme, onde as árvores dessa região alcançam 60 metros de altura. Assim, por que elas são chamadas de mata de terra firme? Porque não possuem inundações nessas regiões. Ela está longe de rios e pode encontrar essas plotas, como pau rosa, angelim, guaraná e cedro. aí, veja, essa, em regiões alagadas, é a mata de Igapó. Em regiões, em terra, intermediário, entre a alagada e terra firme, existe a mata de Várzea, que só é alagada em época de chuva, enquanto existe a mata de terra firme. Outro exemplo, mata de Igapó é mata de Várzea e mata de terra firme. Outro bioma é a caatinga, em que o clima constituído nesse bioma é o semiárido e existe variedade de paisagem, não é algo homogêneo. Assim, é encontrado esse ambiente no Nordeste e em Minas Gerais, em regiões do Nordeste e Minas Gerais. Os animais encontrados nessas regiões são lagartos, serpentes e anfíbios anulos, que nesse ambiente pode ser encontrado 44 espécies desses animais. E as espécies mais comuns de planta é a Macambira, Mandacaru e Chiquichique. E elas são plantas xerófila, o que quer dizer? São plantas que vivem em locais de carência de água, como exemplo, das Cactáceas, Bromeliáceas, ervas e Barriguda lisa. As árvores encontradas são o Juazeiro, o Imbuzeiro, o Quixambeira. E o período de chuvas, ela pode ocasionar ilhas de umidade, que são chamadas de brejos. Outro bioma é o Pantanal Mato Grossense. Existem macrófitas aquáticas, esses vegetais habitam em brejos, em locais aquáticos. O Rio Paraguai, que é uma região entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, ele possui extensas áreas inundadas e existe também uma variedade de animais. E, mesmo que na maioria das vezes mostre uma vegetação bem homogênea, o Pantanal Mato Grossense, ele possui 16 classes de vegetação. E, assim, existe as do Campo, o do Cerradão, o do Cerrado, brejos, mata de semidecidua, mata de geleira e vegetação flutuante. O bioma Pantanal Mato Grossense possui essa variedade de vegetação. Também existe extensões de planícies inundáveis e planícies distintas. Já que falamos que a vegetação possui 16 classes, as planícies são diferentes dependendo da vegetação. A bacia do Alto do Paraguai ocorre inundações periódicas e planície aluvial, ou seja, sedimentos depositados ocorrem nessa bacia do Paraguai. E os biomas aquáticos de água doce, existem os loticos, que as águas se apresentam em movimento, em correnteza, com exemplo, são rios, riachos e água corrente, existe os lênticos, que é massa de água que apresenta parada, sem correnteza, por exemplo, são os lagos, e os organismos rápidos, esses organismos rápidos, o exemplo desses são os perifítons, que eles colonizam as superfícies sólidas em habitats aquáticos, podendo ser tanto de água doce como da água salgada, a do mar. Então, eles aderem à superfície de rochas e raízes e são sensíveis às baixas concentrações de oxigênio. Os organismos de remanso são cobertos por sedimentos finos e se fixam em áreas calmas. Os animais que vivem nesses ambientes de pouco oxigênio são moluscos, caranguejos, anelídeos e larvas. Enquanto nos biomas marinhos, existem fatores principais que influenciam a distribuição desses animais, como luz, nutriente, componentes físicos e químicos. Essas massas de água, no caso da ressurgência, é quando ocorrem subidas de água para a superfície. Água, essa massa de água, é rica em nutrientes. E no caso do carbono, nos oceanos, é cerca de 60 vezes maior do que na atmosfera. Enquanto os recifes de corais, a diversidade dos organismos são constituintes de dinoflagelados, com o exemplo, zoxântelas, que são simbiontes de corais, ou seja, faz uma associação com esses corais, e existem também as algas plantotônicas, essa é a característica do oceano. oceano.